Que orgulho de ter ele aqui com a gente, é o David Luiz. Ele começou com 3 anos de idade, apaixonado pela sanfona. Você tem noção disso? Pois você vai conhecer agora a história dele. Roda o VT! Meu xerris, você aí de casa, eu tô trazendo um convidado muito especial. Olha, com esse gingado nordestino, pode ser também parisiense, assim como o Trechique, como o Cajuína. Eu estou falando de Davi Holanda, esse artista que é lindo, canta muito bem e canta muito bem também, porque eu já tô apaixonada por ele. E aí, Xerri, tá solteiro ou só passeando assim a sua beleza pelo mundo? Eu tô solteiro e tô passeando minha beleza pelo mundo. Arrasou, gente. Quantos aninhos você tem, Xerri? Eu tenho 13. 13 anos. E parece que você começou bem jovem na sanfona, né? Comecei muito jovem. Por isso, conta aí pra gente, tá todo mundo aqui curioso pra saber sua história, assim como eu, porque aqui no Trechique a gente valoriza nossos artistas piauienses, né? Você é um talento nato, né? Três aninhos, foi pelo que eu sou, pela sua mãe, que você começou. Começou como? Eu comecei, assim, do nada. Minha tia me convidou pra ir no aniversário dela. Cheguei lá, viu o Isaac. O Isaac é o quê? Um primo? Não, o Isaac do Acordeon. O Isaac do Acordeon, ó. É um amigo meu que eu, assim, eu me espelho muito nele, como eu me espelho também no meu professor, como eu me espelho também no meu amigo meu, Inácio, que é muito bom. Como é o nome do seu professor? Meu professor Ivan Silva, Ivan Silva. Ivan Silva, um beijo da Cajulina. Mas, continuando, eu vi lá o Isaac tocando aquela sanfona, escutei aquele som bonito, aquele som que chega no meu ouvido, chega com uma gostosura, chega delícia, assim. Adiante, né? É. Aí eu, pai, eu quero tocar sanfona. A paixão à primeira vista, né? É, a paixão à primeira vista. Aí ele falou, tá, pois eu vou comprar uma sanfona pra você. Chegou o dia dele comprar a sanfona, tava esperando lá em casa, ele chegou com a sanfona de papel, aí eu... Não, pai. Peguei a sanfona de papel escondida, coloquei na água, aí eu falei, ei, pai, a sanfona molhou sem querer. Caiu gota de água, aí não tá saindo mais som, não. Mas será que ele sabe dessa história? Ele sabe, né? Dessa sanfona molhada. Se ele não souber, agora ele tá sabendo. Eita, gente, ó, um spoiler aí, teu papai vai te dar uns cascudos quando chegar pra casa. Ô, meu Deus do céu. Aí jogou, aí foi uma armadilha perfeita. É. Aí eu falei, pai, agora tem que comprar uma sanfona de verdade, né? Aí ele falou, não, filho, você acalma, relaxa. Aí quando chegou no Natal, se eu não me engano foi em 2010, eu acho, aí chegou o Natal, ele falou, ô, papai Noel, papai Noel chegou, vai lá no teu quarto pra pegar a sanfona. Cheguei lá, uma bolsa, aí eu, poxa, papai Noel trouxe uma bolsa pra me estudar, você não quer uma sanfona? Aí eu cheguei com raiva. Aí o papai falou, não, meu filho, abra. Na hora que eu abri, a sanfona. Ai, que história mais linda. Olha que história mais emocionante. Você teve um papai que te incentivou, né? Incentivou até hoje. Olha, e aí, gente, que lindo, que emocionante, né, Davi? Ter um papai, um beijo. Como é o nome do seu pai? José. José, o nome da sua mãe? Gardene. Ah, Gardene, um beijo aí pra vocês dois, que estão assistindo agora aí de casa. Era uma sanfona profissional ou era mais... Não, era uma sanfona pequenininha, uma Michael. Era de oito baixos. Aí eu peguei nela, no outro dia, aí eu comecei a escutar algumas músicas, e comecei a escutar, assim, Vuca, comecei a escutar alguns artistas. Não como o Dominguinhos, como Hermeto Pascual, que são os músicos mais complexos da atualidade. Da atualidade que eu digo, sanfônica, né? Aí comecei a escutar e comecei a pegar na sanfona, comecei a assimilar as notas. Aí meu pai chegou no meu quarto, olhou pra mim, falou, rapaz, tu tá tocando mesmo esse negócio. Aí teve um dia... Isso três anos? Não. Quatro anos? Quatro anos. Quatro anos. Sim. Aí teve um dia que as correias da minha sanfona, que é esse negócio aqui... Não, mas isso aqui já é diferenciado. Aí teve um dia que as minhas correias, elas desgastaram, não tava, tipo, arrancaram assim, quebraram. Aí eu falei, pai, a gente tem que comprar outra, né? Tem que mandar fazer outra. Isso, com persistência, com uns quatro, cinco anos já era assim, né? Tem que fazer. Gente, olha que... Ai, meu Deus! Você tem muito talento, menino. Gente, ele é tão jovem, esse menino vai longe. As meninas querem saber, no meu programa, tá chique? Você tem namorada? Não. Tá solteira, então, tá na pista, né? Eu, assim, às vezes eu vejo os sanfoneiros, alguns deles preferem não cantar. Você gosta de só tocar ou você quer também, com a sanfona, cantar com a sua voz? Porque você tem uma voz muito linda. A sua voz é rouca, bem rock'n'roll, excitante, é bonita, ao mesmo tempo é doce. É uma mistura de diferença, tem uma voz exótica. Já te falaram isso? Não. Você pensa em fazer a sanfona e tocar também? Eu já pensei, mas, tipo, cantar e alguém me pedir pra cantar publicamente, eu não canto não, porque eu tô ainda treinando essa parte de cantar. Então, futuramente, eu posso. É muito difícil tocar uma sanfona, é muito complicado, muito complexo, porque, além do piano, né, porque você tem a parte aqui do piano, conta um pouquinho aí pros nossos telespectadores pra eles entenderem mais da sanfona, porque a sanfona não é todo mundo que sabe, né? Tem o piano, o que é que mais tem aqui? O que é que tem tudo isso? Aqui é o timbre. O timbre. É, tipo, mudar a voz da sanfona. É como mudar a voz pra fina, pra grave. Aí, ó. Aí fica fino. Aí tem o master, que é mais alto. Aí o teclado é só, tipo, dó, dó sustenido, aí vai aumentando meio tom. E esse, esse, isso aqui, isso tudo aí é muito difícil, muitas coisas. O fole, é, se eu não puxar o fole, não tem como sair o som. Ah. Ó. Não sai nada. Não sai agora, se eu puxar. Aí também tem como fazer jogo de fole, que é, tipo, ficar puxando aí. Ai, que legal. Então, quais são os seus artistas aqui do Piauí que te inspiram? Cara, eu tô me inspirando demais num cara que eu conheci há uns três anos. E eu me inspiro muito no Inácio, na forma dele tocar, na forma dele demonstrar, demonstrar, é, na forma dele demonstrar a música que ele toca. Então, eu tô me inspirando demais nesse cara, eu tô me inspirando demais nesse cara, porque ele é fantástico. Fico muito feliz de encontrar pessoas como você, que valoriza o que é nosso, né? A sanfona é da gente, é do Brasil, é do Nordeste. É uma arte muito bonita. Na França tem muitos sanfoneiros, né? Porque é bem parisiana, assim, você vai na rua. Então, eles estão lá tocando, né? A arte deles, Patrick Buell, Jacques Buell, e tem de Piaf também, que começou fazendo sanfona. Se eu quiser aprender a tocar sanfona, é muito difícil? É uma coisa que é muito longo, né? Porque piano, tipo assim, não é tão difícil. Mas sanfona é uma coisa mais difícil pra fazer, né? Eu, assim... Falando assim, deputante, deputante, se eu quiser entrar pra sanfona, você acha que eu consigo? Assim... Não, acho que todo mundo consegue, se quiser. Se quiser e se tiver esforço pra fazer. Porque demora. Demora, né? Então, você quer dar um incentivo pra alguém que gosta de você, que quer também começar na sanfona, que ir pros meninos? Ou pras meninas, pra alguém que quer começar na sanfona? Eu só queria... Primeiramente, né? Não posso esquecer isso. Que é um cara que me incentivou muito até hoje. Ele continua me incentivando, que é um amigo meu. Eu considero ele como um irmão, que é o Lucas. Lucas, beijo! Eu quero que você diga aí pras pessoas que querem também fazer sanfona, que gostam dessa arte e não tem muito incentivo. O que é que você diz pra elas? Ah! Cara, é fácil. É... Se você quiser... Mas tem que querer, né? Porque se não querer, aí também não tem como. Nada na vida é do nada, assim. Tem que querer. Eu demorei demais pra aperfeiçoar a minha tocada, pra aperfeiçoar o meu estudo na sanfona. E eu quis. Eu quis aprender. Então, é só eu querer aprender que vai dar tudo certo. Então, gente, a gente termina essa entrevista maravilhosa. Eu dei o nome dele, DJ da sanfona, da Vida Holanda, esse gato maravilhoso. Xerri, foi um prazer te conhecer. Você tem muito futuro, você tem muito carisma e você vai longe. Manda um beijo aí pro pessoal do Trashik com Cajuína. Faz alguma musiquinha com o Trashik com Cajuína, vai. Tchau, gente, do Trashik com Cajuína. Amamos vocês. Já já tem mais matéria. Manda beijo, gatão. Quero mandar um beijo aí pro David de Holanda, que o nome dele já diz tudo, né, gente? Ele é um poeta. Ele encanta, nos encanta. E é isso. Nosso estado só tem gente encantadoras. Eu quero muito, mas muito, ó, agradecer pela audiência, pelo carinho. O programa é sucesso. Graças a você aí de casa.